Hoje vamos explorar a origem de uma das bandas mais influentes e únicas do heavy metal, o System of Edal, que conquistou fãs com sua fusão poderosa de rock alternativo, metal e influências culturais armênias. Essa é mais uma produção do canal Flog Rock e mais um episódio de Fragmento Biográfico, estreando agora a história do System of Edal. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, caso não é inscrito. Isso é para incentivar a gente a continuar com este projeto. E de quebra, você não perderá os próximos vídeos. Estamos com a meta de 40 mil inscritos e sua ajuda será fundamental. E o segundo recado é sobre a biografia do System of Edal. Sim, já contamos essa história em um vídeo no passado. Porém, aquele vídeo atualmente está desmonetizado por razões inexplicáveis. Então, conto com seu like para alavancar esse primeiro episódio. E prometo para vocês que vou detalhar mais ainda neste novo formato. No mais, é isso. Então, bora para o vídeo. Se tem um ponto de partida para começar a contar a história do System of Edal, esse seria o vocalista Sérgio Duncan. Ele é o mais velho da banda. Em média, ele tem uma diferença de 5 anos com os outros membros. Por conta disso, ele teve uma liderança natural na banda, principalmente nos seus primórdios. Sérgio nasceu em Beirute, no Líbano, em 21 de agosto de 1967. Seus avós eram os sobreviventes do genocídio armênio, ocorridos entre 1915 a 1917. Fato que influenciou bastante nas suas composições de protestos. Aos 7 anos de idade, sua família se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. E por lá, frequentou a escola armênia Rose e Alexpiglipos. Eu acho que eu falei certo, porque a pronúncia seria Armênia. Foi nessa escola também que, anos posteriores, claro, por conta da diferença de idade, os demais membros do System of Edal frequentariam também. Mas, vale lembrar que a banda não foi formada nesse colégio. Bom, continuando, em 1989, Sertank entrou para a faculdade, e por lá, no seu segundo ano, ele começou a tocar instrumentos, principalmente teclado, e também a escrever algumas canções, como o hobby. Após a sua formação, ele tentou ser advogado, e também passou a vender softwares em uma era pré-indos. Basicamente, era um sistema para joalheiros. Já que Sertank também trabalhou para seu tio, que era joalheiro. Então, faz sentido ele vender softwares para joalheiros. Já que, de certo modo, ele estava mais ou menos na área. Bom, eu não duvido que sua relação com sistemas de softwares influenciou no nome da banda. Foi nessa mesma época de faculdade, que Sérgio iniciou seu ativismo, tentando chamar a atenção para o reconhecimento do genocídio armênio. Após se aventurar em vários outros trabalhos, seu hobby era tocar instrumentos, principalmente teclado, e também a escrever letras de música. Ele tentou formar algumas bandas, porém a única que de fato funcionou foi a banda Soyo, lá em meados de 1993. Junto com o guitarrista Deiru Malakian. Mas o fato é que foi aí a semente principal do Sister of the Dawn. Nascido em 18 de julho de 1975 em Los Angeles, na Califórnia, Deiru Malakian é filho de Armênios. Seus pais eram artistas, por exemplo, o pai era pintor e a mãe era uma escultora. Então, sua escolha para a arte, dessa vez na música, foi mais aceita pela sua família. Ele começou a tocar guitarra aos 11 anos de idade, e já curtia bandas como Van Halen, Aerosmith, Death Leopard, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead e Ozzy Osbourne, por exemplo. Ótimo gosto musical, diga-se de passagem, né? Bom, ele nunca quis ser um virtuoso da guitarra, cheio de técnicas milaborantes. Sua visão musical era fazer o barulho que ele convém, que se encaixaria no contexto da música em si. E só um parênteses aqui, se vocês pararem pra pensar, meio que o Sister of the Dawn é isso. Bom, ele começou a ensaiar em meados de 1993 em um estúdio local, e por lá, conforme já dito, conheceu Sérgio Tanquin para formar a banda Soyo. E assim, com a banda formada, eles chamaram o Chavo Rodadinho para ser o empresário da banda. Sim, o futuro baixista do Sister of the Dawn, a princípio, entrou como empresário na pré-formação da banda, que ainda iria nascer. Chavo Rodadinho nasceu em 22 de abril de 1974, na capital da Armênia. Sua família se mudou para Los Angeles, quando ele tinha 5 anos de idade. Durante sua juventude, Rodadinho declarou que passava a maior parte do tempo andando de skate e ouvindo punk rock e heavy metal. Ele acredita que Dead Kennedys, Slayer, Black Sabbath e Metallica eram suas bandas favoritas e a influência mais substancial em seu desenvolvimento musical na carreira. Ainda cursando faculdade de psicologia com especialização em arte, Chavo trabalhava em um banco, porém, estava sempre acompanhando o cenário musical do local e mais especificamente na comunidade armênia na região. Foi por conta disso que ele acabou sendo o empresário da banda Soyun em 1993. Ah, e só um fato interessante, ele participou do clipe do ICDC Big Gun no mesmo ano de 1993, mas assim, participou como figurante, mas, putz, é um baita registro. Bom, galera, eu vou falar o primeiro nome dos caras porque, sinceramente, o nome armênio deles é bem difícil de pronunciar. Então, bora lá. Com o tempo, Chavo passou a tocar guitarra na banda Soyun, mas pouco tempo depois a tal banda se dissolveu em 1993 e o trio por fim montaram sua própria banda chamada System of an Atom. Com Sardinck nos vocais, Deiru na guitarra e Chavo no baixo e contrataram Andy na bateria. Andy também tinha uma descendência armênio e nasceu em 4 de maio de 1975 em Los Angeles. Foi o baterista que gravou as famosas fitas demos da banda. Sobre o nome da banda foi retirado de um poema de Deiru chamado Victims of Anon. Porém, a palavra Victims foi trocada por System, pois, de acordo com o Chavo, as lojas de discos colocavam em ordem alfabética nas prateleiras e o System of an Atom estaria na mesma fileira com a banda Slayer, uma das bandas prediletas do baixista. E outra teoria também é que System of an Atom soaria bem melhor e, claro, não podemos descartar a relação que Sérgio tinha com Softures no seu passado recente. Então, no início de 1995, após a banda estabelecer algumas canções, o System of an Atom se apresentou sob o nome Soul ainda no Café Clube Fez Doudou, uma boate em Los Angeles. Pouco tempo depois do evento, o System of an Atom fez o que é conhecido como Untreds em 1995, sendo a sua primeira fita demo, que não foi lançado comercialmente, mas acabou aparecendo em redes de compartilhamento de arquivos na época do sucesso da banda com o disco Toxit. Logo após, em 1996, eles lançaram a segunda fita demo. E em 1997, eles lançaram a terceira fita demo. Essas demos hoje em dia são raridades e nelas já notamos alguns sucessos do futuro álbum, como as músicas War, Sugar e Sweet Tea. Mas vale um destaque também para Honey, que até o presente momento só ficou nas demos. Em meados de 1997, o baterista Andy deixou a banda pois teve uma lesão na mão lutando artes marciais. E para ocupar o seu lugar foi chamado John Don Mayan, fechando então a formação clássica do Sistel Federal. John Don Mayan nasceu em 15 de julho de 1972 no Líbano, filho de pais armênios. Durante a guerra civil libanesa, sua família mudou-se para a Califórnia, mais ou menos quando ele tinha uns 4 a 5 anos de idade. John começou a se interessar por bateria aos 2 anos de idade, pois seu pai era saxofonista e quando sua mãe o levava para assistir seu pai tocar, ele imitava o baterista de seu pai. Ele aprendeu a tocar bateria colocando discos e praticando por dia. Sim, ele era autodidata. John descreve seu estilo musical como influenciado por tudo que ele conseguia colocar as mãos, incluindo os álbuns de jazz pertencentes de seu pai e os álbuns de rock que ele compartilhava com seus amigos. Ele cita o baterista Kate Moon do The Who como sua maior influência. Outros bateristas também que ele cita como influências incluem John Bond do Led Zeppelin, Stuart Copeland do The Policy e Newport do Rush. Para falar a verdade, John era bastante discreto, tanto que não encontrei muita coisa sobre o seu passado musical. Mas o que eu posso dizer é que o cara é um robô. Talvez o melhor músico em termos técnicos da banda. Era o motor que o System of a Down estava precisando. A primeira música oficial e gravada profissionalmente da banda estava em uma coleção chamada Hey Ink. uma compilação de reconhecimento do genocídio amérnico lançado em 1997. Depois de tocar em clubes notáveis de Hollywood como Whisky A Go Go e Viper Room, a banda chamou a atenção do produtor Rick Rubin, sim, o lendário produtor do Slayer. A banda manteve o contato com ele. Enquanto isso, para sacramentar uma possível assinatura de contrato, o grupo gravou a demo Tape 4 perto do final de 1997. Essa demo serviria para enviar para as gravadoras e divulgar o seu trabalho. Porém, o produtor Rick Rubin assinou com a banda para a gravadora Columbia Records. A banda comemorou a assinatura fazendo uma apresentação na famosa boate The Roxy com a banda Human Waste Project em 12 de setembro de 1997. Depois disso, o sistema final começou a estabelecer faixas que eventualmente seriam lançadas em seu futuro álbum de estreia. Nas palavras do produtor, abre aspas, eu amei, eles eram minha banda favorita, mas não achei que alguém iria gostar deles, exceto um pequeno grupo de pessoas com ideias semelhantes assim como eu. Eram ideias malucas. Ninguém estava esperando por uma banda armênia de heavy metal. Que bom que isso transcendeu. Fecha aspas. Bom, e como o mundo dá voltas, a banda começou a se chamar Sister of Edal por conta do Slayer e agora o produtor do próprio Slayer estaria fazendo o primeiro álbum deles. Em 1997 o grupo ganhou o prêmio de melhor banda contratada do Rock City Awards. E no ano seguinte, o mundo passaria a conhecer o primeiro álbum da banda Sister of Edal. E a partir disso, o cenário musical não seria mais o mesmo. Mas, a história do álbum de estreia será papo para outro capítulo. Então é isso galera, lembrando, caso não é inscrito, peça sua humilde inscrição. Sei que isso é chato ficar pedindo, mas é necessário para a existência desse canal. Aproveitando, comente a palavra SISTEMA para eu saber que você chegou até aqui e também ajuda a engajar esse vídeo. E assim, ele será espalhado para outros aí. Bom, não mais, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou e tchau. Tchau.